Chegamos, 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 chegamos nessa terra maravilhosa! Volta pra quem nós estamos aonde, amor? Limoeiro! Limoeiro, meu bem! Limoeiro! Pessoa, terra boa! Esse sol é maravilhoso! Hoje é o dia! Tem um carro aqui saindo pra fazer a divulgação! Beijo, meu lindo! Vem pra cá, amor! Vem pra cá! Vem pra cá! Que aqui a promoção continua! Bora lá, bora lá! Bora lá! Ai, gente! Deixa eu mostrar logo essa mesinha aqui, ó! Muita gente procura, muita gente quer saber preço! Tá aqui, ó! Você pode dar pra sua mãe, o melhor! Isso aqui você pode comprar pra você! Compre pra você também, você que trabalha com coquetéis! Você que trabalha de DJ, deixa a mãe passar! Sai do meio de minha mãe! Mãe, fique à vontade, meu amor! Tem muita coisa barata lá dentro! Eita, gente! Passaram de 10 reais! Meu amor, iFood! Eu amo você, meu lindo! Você não vai entregar mais iFood, não! Você vai levar agora produto da Casa Preitas! Você vai levar ventilador! Você vai fazer delivery das compras daqui! A mamãe vai ligar de casa! E também tem desconto, viu, gente? Quem comprar pelo site, tá? Fiquem ligados! Ainda tá funcionando, meu lindo! 40% de desconto! Deixa eu ver com ele, tá? 40% de desconto no site, gente! Fica ligadinho! Qualquer coisa? Tem mais um cupom! Qualquer coisa? Tem os produtos lá! Só dá uma conferida! Tem os produtos! E ainda tem um cupom que você ainda ganha mais 5%! Quero 5! O nome do cupom é Quero 5! Ainda ganha mais 5%! Com certeza! É desconto demais! É desconto pra dar e vender! E olha! Aprevente o Dia das Mães pra reforçar a festa na casa! Pode mesmo? Achei! Aumenta um pouquinho dele! Aumenta um pouquinho dele aqui! Vai! Aumenta só um pouquinho ainda! Vai! Vai! Ai meu coração! Dia das Mães chegando, meu Deus do céu! Deixa eu ver! Tem uma cesta aqui! Tem uma cesta aqui! Que tá repleto de produtos de 10 e de 20 reais! 10 e 20! Tá bom? Vamos começar pela cesta de 10! Deixa eu mostrar aqui! Essa aqui de 10! Atenção! Atenção, gente! O que eu estiver mostrando pra vocês é 10 reais! Confirmado? 10 reais, Thiago! Dá uma olhada aqui! Dá uma olhada! Mexa, mexa, mexa! Olha aí! Olha aqui, dona de casa! 10 reais! Você não vai presente a sua pessoa com um presente não! Vai ser vários! Vários! 10 reais! 10 reais! 10 reais! Olha aqui! Qualquer produto! Qualquer produto! Qualquer produto! Qualquer produto! Qualquer produto! Gente do céu! Olha bem! 10 reais! 10 reais! Não acredito que tem mais! Um conjunto de... Um conjunto de igual! 10 reais! Você não precisa sair daqui! Não! Eu vou dizer! Amor! Pega esse carrinho e leva! É nosso! É nosso aqui! Não mexa! Não precisa nem procurar! Vai, Tiago! Não mexa! Não mexa! Olha aqui, gente! Pra você fazer um som pra duas pessoas, três pessoas! Tá vendo aí? Top! Top! Olha a qualidade do material! Olha a qualidade! 10 reais o material! Excelente o material! Deixa o que vai passar aqui! Calma! Ferra esse campo! Tô dizendo pra senhora! É pra causar coisa! Um cara dela vir! Tá aqui! Mostra mais! Mostra aí! Mostra meu conjunto de corpos! Eu tô atraído! Eu tô atraído! A loja vem do sol! Mamãe, cadê? Calma aí! Essas! Bebe! Mostra elas! De laranja, olha! Tá vendo quem? Não só pode escolher a cor! Tão dizendo! Não pode sair da boca! Seus crentes, meu amor! Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! Os três e dez! Você pega mais um que fecha o kit! Tá certo? Ou então não, Bruno! Tava faltando só três compras em casa! Tá aqui! Só levar! Tá certo? Agora vamos lá pro carrinho de vinte! Tá certo? Um carrinho de vinte! Que é onde você também pode parcelar! Pode parcelar suas compras! E pagar apenas duas parcelas de dez reais! Tá certo? Aí vem demais! Duas parcelas de dez! Olha como tá barato! Não vou nem falar! Deixa a mamãe vir! Fique à vontade, mãe! Segure a gente agora! Ajude o nome! 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 Ajude! Mamãe vai ficar tirando! Pode ir pra almoçar! Pode ir pra almoçar! Quem manda é a senhora! Mamãe não quer mais nem procurar! Quer olhar pra ficar no carrinho! Eita, Glória! Nós somos de vir a cá! Você também, minha filha! Vem a cá! Escolhas! Então, mamãe vai levar tudo! Tô te dizendo! E duas de dez! Já pensou fazer o café da manhã, mim? Levar pra mamãe? Ou pra você mesmo, hein? Ai, ai, ai! Coisa boa! É muito top, viu? E a qualidade do material! É surpreendente, né, gente? É maravilhoso mesmo! Que banho! Gente, é sério! É sério! É ótimo, meu amigo! Ainda pra sério, mamãe! Ai, meu Deus! Marca aí! O meu chão! O meu chão! Vocês que estão aí fora e não estão entendendo, gente! Pode entrar! Vem gravar a gente aqui dentro! Vem gravar a gente fã! Já já eu saio aí! Tchau! Mostra mais! Cabide também! Um cabide pela promoção! Tô pensando que o que tá nesse carrinho quiser! Pode começar a sutiã! Calcinha muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito curioso! Vem, mamãe! Vem! 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 Essa vozinha é linda! Ela gostou dessa aí! Flamengo! Apra! Olha aí que bacana! Tem um conjunto aqui! Conjunto de talher, gente! Olha aí! Apenas duas parcelas! 200 reais! Tá vendo? 20 reais você leva isso aqui! E a qualidade do material surpreende, viu? Tiago! Mostra mais, Tiago! Mostra mais! Olha aqui, gente! Olha! A bronteira, gente! Olha a bronteira, gente! Eu tenho uma alarmada aí! Tem um! Traz pra mim já já! Olha que bacana a qualidade! Vai dar pra mamãe de quanto, hein? Duas e dez! 20 reais! Ela serve aqui! Gente! Casa fruta! Não! Deixa ela escolher! Deixa ela escolher lá! Ela tá à vontade! Tem liquidificador, gente, também! Tá bom? Sanduixeira! Aqui tá completo! Escolheu o nome! Fica à vontade! Pode ir lá mais! Pode ir lá! Eu sei que a senhora gostou aqui, viu? Tem travesseiro também! Travesseiro Consono! Olha a qualidade! Tá bem armada! Tchau, banheiro! Bem organizado! Pra não dizer que é mentira mesmo! Tapetezinho, ó! Olha aí, gente! Tem rodinha em tudo! Deixa eu olhar! Olha aí! Rodinha em tudo! Olha aí! Gente! Isso aqui você pode levar pra qualquer lugar, viu? Alexa! 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 Olha o que eu tenho! Só falta o controle remoto! Só falta o controle remoto! Que desarmada! Na armada! Que desarmada! Que maravilha! Isso aí é que eu tenho! Viva a loja! 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 A loja é grande, viu? Pra você! Traz pra cá, Tiago! Deixa ela ficar à vontade! Isso aqui a gente tá mostrando! Nosso cliente pode pegar, gente! Aqui é a casa de vocês! Minha cara, meu amor! Venha! Quer foto? Venha! Olha aí! Olha a gente! Olha a qualidade! Olha a qualidade! Está tudo trouxeiro! Estou te ensinando a você! Duas e dez! Duas e dez! Duas e dez trouxeiro! Tá bom! Fala! Fala pra mim! Fala pra mim! Tá bom!